O que importa é o resultado, filhote. Um a um, estreia de Guto Ferreira. Entrou mal, entrou. Entrou com o Fabinho, que não era pra entrar. Ah, mas Fabinho, entrou mal. Pra mim entrou mal, porque não era Fabinho ali. Não sei por que preteri Roberto Rosales, que estava jogando com a sequência, e não estava entregando ouro pra ninguém, não. Vou logo dizendo aqui. Não sei por que, não sei se ele está saindo, não sei se ele vai sair. Enfim. Guto Ferreira, três volantes, como a gente já tinha imaginado que ele poderia entrar, porque é o estilo do cara mesmo. Então, em casa, ele vai ter a volta de Lucas Lima aí, obviamente, contra o Amazonas. Ele vai ter o melhor jogador da equipe, em termos de performance, né? Não só de gols e de assistências, mas em performance mesmo. O tanto e o tempo que já está sendo o melhor da equipe é Lucas Lima, ao lado de Fabrício Domingos, né? Que também não fez uma má partida hoje, terminou o jogo também. O Guto Ferreira promoveu estrelas. Estrelas não, né? Mais entradas de Luciano, mais estrelas de Plácido. Restreia de Igor Cariúz. Até a estabanada de Igor Cariúz é diferente, meu amigo. Até a estabanada dele é diferente. Enfim. O Esporte Clube do Recife empata em 1x1 contra o Santos. Gol do Gustavo Coutinho. Pênalti marcado para o Esporte Clube do Recife. Quase, 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 ali aos 40 minutos do segundo tempo. Um Esporte que tem, acho que foi mais de 40 já, nem sei, meu filho, nem sei, nem sei. Nem sei. Está logo o boné da moto de Igor Cargas aqui, porque daqui a pouco tem novidade para vocês. Mas é só dizer o seguinte. Vencemos uma batalha que, assim, era difícil, porque opções, infelizmente, a gente está precárias, né? Sei que tem aí o novo zagueiro para estrear no próximo sábado já. É um zagueiro que já chegou, acho que ontem, aqui na capital pernambucana. Mas é um esporte que precisa de algumas outras coisas também para engrenar. Eu acho que essa estreia, um empate em 1x1, para uma estreia de Guto Ferreira é eficaz demais. É vital para um trabalho de confiança, para um trabalho de determinação, para um trabalho de sequência, para um trabalho de foco nos resultados que estão a seguir, nos jogos que vêm a seguir. Acredito eu que Guto Ferreira é um técnico muito experiente que conhece a Série B. Ele entrou hoje com um esquema teoricamente defensivo, mas que até o gol de Guilherme, né? Que o Guilherme, lei do ex, quem não sabia? Quem não sabia que Guilherme ia marcar contra o esporte? Quem não sabia, estava vivendo errado, né? No mínimo, né? Porque, pelo amor de Deus, não tem como nem você achar que não ia sair um gol de Guilherme. Claro que ia sair um gol de Guilherme, né? Lei do ex é com esporte mesmo. Esporte gosta de ser lei do ex. Esporte gosta de ser vítima. Fazer não, viu? É ser a lei do ex não, mas levar a lei do ex o esporte consegue e sabe como é. Tá bom? Mas enfim. Esporte empatou. É um empate bom. Um empate, para quem tem dois jogos a menos, um empate que deixa o esporte numa condição legal de brigar pelo G4 numa próxima rodada. Uma próxima rodada que já é o começo de um outro turno contra o Amazonas na Arena de Pernambuco. Jogo para vencer e vencer bem. Se Guto Ferreira está achando e achou um resultado bom hoje, que foi até para a estreia de um técnico. Lembrem, Guto Ferreira é um técnico que chegou no meio da temporada. A gente está passando por coisas desde janeiro. Ou seja, desde janeiro não. Desde o nosso nascimento, né? Guto não. Guto chegou agora. Ele é profissional. A estreia dele com o empate foi fundamental para a engrenagem do time. Se ele quiser continuar e ter uma confiança em dobro para enfrentar um Vila Nova, fora de casa, depois Coritiba, entre outros, o esporte tem totais condições. Eu digo, totais condições de vencer bem o Amazonas na Arena de Pernambuco no próximo dia 10. Só ficar ligado que a CBF pode marcar a jogo aí que está atrasado. O esporte tem dois jogos a menos, né? E o jogo contra o Operário. O Operário não joga nessa semana agora. O esporte pode fazer dois jogos em casa já agora contra o Operário dentro da Arena de Pernambuco. Mas não é certeza, né? A semana do esporte até agora é livre para treinar, para se adaptar ainda mais ao estilo de jogo de Guto Ferreira. Mas eu classifico o empate do esporte sem olhar jogo. Hoje, de verdade. Eu não quero olhar o que o esporte foi em campo. Eu só olho as escolhas de Guto Ferreira que para mim não foram boas. As escolhas dele. As escolhas de entrar com o Fabinho na lateral direita. Na minha visão, tem que ter alguma explicação por que ele entrou com o Fabinho. Por que ele está querendo ressuscitar o Fabinho na lateral direita? Não sei. Não entendo e queria saber dele. Eu acredito que ele vai falar na coletiva. Mas enfim, um empate hoje bom. Um empate que deu ao esporte um crendiciamento para a calma. Estamos no campeonato, empatamos, terminamos o turno. Temos duas partidas ainda desse mesmo turno que a gente terminou hoje, entre aspas, para jogar. E temos mais de 19 rodadas para também exercer o nosso papel. Então tem tudo isso que pode alcançar. Antes disso, cara, eu disse a vocês, né? Está aqui para vocês, tá? Montenegro Cargas, a melhor transportadora do Brasil, meu amigo. Acessa esse site aqui, www.montenegrocargas.com.br Vou repetir para tu. Só quero dizer antes de repetir, transportando o compromisso a bicha, viu? Transportando o compromisso de verdade. www.montenegrocargas.com.br Você não pode perder. Filiais, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Matriz, pernambucana. Aqui, aonde a gente reside. Só que se tu estiver me vendo aí de outro estado, de... Ah, meu Deus, mas... Calma. As entregas são para todo o Brasil. Tu não perde tempo, não. Aqui, eu não deixo tu perder tempo. A Montenegro Cargas chegou realmente para fazer para você e ser para você uma empresa de compromisso e responsabilidade, além de um profissionalismo, assim, exemplar. Tá aqui. Transportando o compromisso de verdade há mais de 10 anos. Então, não perde tempo, não. Acesse esse site. Nesse site, tu vai fazer tua cotação. Fazendo tua cotação, tu vai cair direto na melhor entrega do Brasil. Com compromisso, com tudo que tu sabe que é importante para que você tenha o mais rápido possível a sua entrega e seja feliz, obviamente, com várias responsabilidades, com o compromisso que a Montenegro Cargas exibe, tá bom? Então, para continuar aqui, é um esporte hoje que ganha confiança. Ganha. É um novo técnico, estreia de novo técnico. Os jogadores sabem disso. Foi para Santos, um confronto difícil contra o atual líder da Série B, mas é um esporte que é favorito ao acesso. É um esporte que mesmo, e apesar dos pesares, ainda é um time que vai brigar por acesso. Ainda é um time que vai ser forte por esse objetivo da temporada. Guto Ferreira chega. Tenho escolhas erradas na minha concepção. a acrescentar o Fabinho no meio-campo, mas é um técnico que sabe lidar muito, né? Tem de Plácido que estreou hoje, claro, não tem condições fisicamente de ser 90 minutos titular. Entrou hoje no Segurotempo até mais tarde do que já era previsto para que ele pudesse entrar e jogar. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que na Arena de Pernambuco, Guto Ferreira não pode ir com o Fabinho. Guto Ferreira não vai com três volantes. Vai sacar um. Vai deixar a Lucas Lima. Enfim, é um esporte que demonstra que pode ressurgir. É um esporte que mostra que pode continuar sendo o primeiro e melhor, o segundo melhor visitante da Série B. É um esporte diferente, que foi com o Sosso melhor visitante da Série B, que pode ser que o Guto continue nessa pegada. É um esporte hoje que vamos esquecer resultado, ou melhor, vamos esquecer desempenho, mas vamos lembrar do resultado. Um a um, porque se tivesse perdido, a gente estaria aqui massacrando. Mas, empatou. E um empate primordial com o gol de Coutinho. Coutinho volta a marcar pelo esporte. Cinco gols agora na Série B, só que está atrás de Fabrício Domingues, que tem seis. Está atrás do artilheiro do esporte e o artilheiro da Série B, que tem seis gols, que é o Fabrício Domingues, que jogou uma outra partidaça. Um jogador assim, que está entendendo muito bem o que é jogar pelo esporte, que está entendendo muito bem o que é ter a camisa do esporte em seu corpo. E é um jogador que o esporte tem que comprar urgentemente, porque jogou muita bola hoje, está jogando muita bola, é um artilheiro da Série B e artilheiro consequentemente, naturalmente, claro, óbvio, do esporte também. Então tudo isso é muito bacana. Tudo isso é muito bacana. Enfim, empate para que o esporte tenha uma confiança, para que o esporte redobre a sua atenção para a Série B, para que tenha cuidado, para que reforce a sua equipe, que a direção, que o comitê gestor tenha ciência de que precisa resolver e precisa reforçar essa equipe, para que isso não venha a ser problema daqui a pouco, tá bom? Ralf, baterias, as melhores baterias para o teu carro, para o teu automóvel, instalação gratuita, socorro na hora que tu quiser. Gente, ligando nesse número aqui, tu ganha. Instalação gratuita, socorro na hora e outra, descontozinho no orçamento, porque se tu ligar nesse número aqui e dizer que veio pelo canal de Nicolás Lima, pronto, não liga os não, liga amanhã, estou dizendo hoje porque eu sei estar de madrugada quase, né? Mas sábado de manhã, sábado de tarde, liga para lá, faz teu orçamento, tu não vai perder tempo não, tu não vai perder essa oportunidade e não vai se arrepender, porque a Ralf Baterias e a Olinda Baterias tem para você as melhores responsabilidades de serviço e qualidade no produto, porque a Ralf Baterias, meu amigo, vai lá no Instagram, pô, bota lá Ralf Baterias e a Olinda Baterias e tu vê várias, 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 vários vídeos, imagens, imagens, conteúdos, tudo que tu precisa também enxergar, porque a Ralf Baterias é a melhor que a gente tem, tá bom? Cheira no coração, empate importante, vamos embora porque sábado a gente está na arena de Pernambuco, sábado eu estou todo na arena de Pernambuco, brigando para o G4, porra, voltei para o campeonato e vou tomar uma agora, vou tomar uma, cestou, porra!